17 quilômetros de pista dupla foram restaurados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Todo um calendário de ações e de construções que sem dúvida nenhuma, eles todos somados, vão dar a Goiás uma capacidade de competitividade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele voltou os olhos para uma região que a vida toda foi um sustentável na área da produção. O anel viário liga a BR-060, a BR-153 e passa por Goiânia e Aparecida. O fluxo de veículos que passa por aqui é intenso e não é só de carros e motos, mas principalmente de caminhões. Toda a malha aqui, isso aqui é um asfalto, é um asfalto que não é um asfalto que acaba com a chuva ou não, isso é um asfalto que tem uma durabilidade e que suporta a carga pesada. Todo esse período aqui também, toda essa situação de sinalização, essa parte também das barreiras de concreto, tudo isso dando aquilo que é fundamental, que é a proteção da vida das pessoas que transitam por aqui. Para melhorar o fluxo desses veículos, o DENIT implantou barreiras de concreto ao longo da pista em pontos estratégicos e aprimorou os retornos que já existiam. O DENIT é responsável pela manutenção e restauração do anel viário até outubro de 2021. Os trabalhos começaram em 2018 e o valor das obras é de quase 28 milhões de reais. A informação é do ministro de infraestrutura que acompanhou a inauguração. Ele também falou sobre as obras que vão beneficiar a região de Mara Rosa, no interior do estado. Em novembro, a gente quer estar aqui de novo com o governador Caiado, com a bancada federal, para assinar o contrato de algo que vai ser emblemático, transformador para o estado, que é o contrato de construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, que vai ligar o Vale da Araguaia, que vai ligar a Agua Boa, lá no estado do Mato Grosso, a Mara Rosa, aqui em Goiás.